Boa noite, YouTube do Por Falar em Corrêa. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live, mais um PFC Debate, trazendo assuntos relevantes ou não para vocês aqui no nosso canal no YouTube, no Por Falar em Corrêa. Isso vai sair no podcast na semana que vem e nós vamos aí debater vários e vários e vários assuntos. Deixem seus likes aí, não se esqueçam, mandem suas mensagens, se tornem membro do canal, por favor. Semana passada a gente teve um grande número de pessoas aderindo a nossa causa, duas, mas é muito mais do que o zero de antes, então foi bastante. A gente já teve mais dois durante a semana, que foi o Hugo Maia e o Pedro Espinosa. Pedro voltou, membro do nosso canal e eu descobri que o 99 centavos de dólar lá transforma 1,99 aqui. Então a conversão do YouTube está errada, mas tudo bem, né? Mas você pode se tornar membro, mandar sua mensagem, que nem o William Mendonça, Rodrigo Tandaia, que já chegou aqui. O Pierre Xavier não é membro ainda, mas está sempre participando. Falou aqui, ó, efeméride de hoje, há exatos 47 anos, foi lançado o álbum Born to Run, do Bruce Springsteen, que é a nossa trilha sonora aqui, né? Nossa trilha sonora muito boa, aliás, ele falou que é a vinheta mais legal do PFC. É a única, mas é muito legal essa música do Born to Run, do Bruce Springsteen, se toca na playlist durante o treino, sempre dá uma animada. Então, vão deixando seu like, suas mensagens. O Rodrigo Tandaia trocou a foto dele aqui, pelo que eu estou vendo, eu vou colocar na minha tela só para ver se eu consigo ver. Deve ser no Rio, né? É no Rio, é no Rio. É, foto da RP. Ele postou a foto hoje. Então, tá. Ah, é, você é a nossa stalker, tá certo isso? O William tá aqui também. O William trocou faz tempo a foto ali. Dona Terezinha Rosa chegou. Então, pessoal, vocês vão deixando aí as coisas. Sábado vai sair o Redação PFC, nossa primeira tentativa de vídeo no Spotify, então vai ter áudio em todas as plataformas, mas no Spotify, se você quiser, vai dar para ver o vídeo também lá, eu e o Marcos comentando as notícias da semana. nosso novo teste. E amanhã cedo, quem quiser acordar cedo para ver, seis horas da manhã eu vou participar do programa do Sérgio, lá do Café e Corrida, para falar da Maratona de Floripa. Então, vai ser o melhor Café e Corrida da história até então, porque eu vou participar. Daí vocês mandem lá suas mensagens dizendo para o Sérgio, ficou muito bom para ele me chamar de novo. E daí a gente vai divulgando por falar e correr. Tem que acordar cedo, né? Tem que acordar cinco e meia, mas tudo bem. Faz parte. Vamos ver, a Dona Terezinha Rosa falou que nossa amiga Mery já voltou da França e está firme na live também. Aí a Dona Terezinha vai cooptando as pessoas. Vem, vem, vem. Isso aí. Muito bom. França, França é um lugar que Ana Carol estará em breve correndo a Maratona de Paris. Isso, é só para divulgar, só para cobrir para o PFC com exclusividade, lançando já um... Não sei quanto, tá? Mas estamos lançando aí, vamos lançar. Se der certo as credenciais de imprensa do Marcos em Londres e em Berlim, a gente tenta em Paris também. Se não der, a gente tenta também, né? Vamos ver, Marcos Vox estava tentando lá se credenciar para ser imprensa. Não vai dar certo, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. O não a gente já tem. E aqui o Pierre colocou que não vai poder acompanhar ao vivo, mas já deixo boa noite a todos e desejo de uma ótima prova nesse fim de semana em Floripa. Ah, vai ter que ser uma boa prova mesmo. Vai ter um vento sul. Ah, o pessoal vai... Vai ter uma tristeza para o pessoal que estiver correndo a Maratona no domingo. Bom, deixa eu separar as perguntas aqui. Escrevam aí o que vocês quiserem hoje. Vamos nós cinco aqui. Eu e o time feminino do PFC, que o Marcos está viajando para cá, para Floripa. E o Maurício está envolvido com política, trabalho e família, né? Essas coisas não importantes. Enfim, vamos lá. Falando em política, hoje tem entrevista boa no Jornal Nacional. Hoje vai estar legal, né? Se vocês quiserem acompanhar. Mas acompanha aqui o PFC antes, que nós vamos trazer a nossa balta livre. Nosso PFC debate tão esperado pelos corredores nas quintas-feiras, às 19 horas. E o Rodrigo Tandai confirmou que é em Copacabana. É a foto clichê, né, Rodrigo? Mas está certo. Tem que tirar. Tem que tirar essa foto aí. Está certo. E eu tirei também. Ficou boa a foto. Bom, vamos lá. Essa daqui, essa daqui e vamos lá. Começa mais um episódio do podcast do Pur Falar em Correr. Estamos novamente no PFC debate. O PFC debate de todas as quintas. Que debate! Porque ele é o PFC debate. E nós vamos aqui debater assuntos totalmente relevantes e inesperados, que não sabemos ainda quais são. Então você fique de ouvidos atentos, porque vamos falar de muitas coisas. E uma delas pode ser o título deste episódio. Eu, Enelgusto, vou receber o meu... Até emocionei. Calma aí. Eu, Enelgusto, vou receber aqui o meu time feminino. O time feminino do PFC, já que Marcos e Maurício não estarão presentes. Camila Rosa está entre nós. Tudo bom, Camila? Oi, Enel, Duda, Ana Carol, Gigi, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, no podcast. Tudo bem. Vamos para mais uma pauta livre, ver o que aparece hoje para a gente falar. Vamos lá. Vamos lá. A Duda Pisa está aqui. A Duda que conhece a dona do Oakberry. Tudo bom, Duda? Oi, meninas, oi, Enel. Oi, pessoal. Mais um dia de Pergunte o que você quiser, que nós talvez responderemos. Talvez. Sempre é um enorme talvez. Ana Carol Sober está aqui também. Tudo bom, Ana? Tudo. Bonjour, bonsoir. Direto aqui do Quebec, como sempre, na franquia norte-americana. Pronta para responder as vossas questões. Muito bom. Vossas questões. E vossa excelência. Ficou bonito, né? Gigi Calpe está aqui também. Tudo bom, Gigi? Oi, Enel. Olá, meninas. Olá, corredores. Que bom que eu estou aqui de volta, porque quando eu falto, eu fico me coçando para responder tudo quando eu ouço depois. Então, hoje vamos falar bastante. Hoje vamos. Hoje vamos aqui no nosso PFC Debate. Você que está ouvindo já sabe. Tem que avaliar, pelo amor de Deus, com cinco estrelas no Spotify para a gente subir, divulgar nosso conteúdo, seguir no Spotify, seguir no YouTube, mandar suas mensagens, seus comentários. Você pode ser membro a partir de 1,99 no canal do YouTube, igual o William Mendonça e o Rodrigo Tandaia, que já chegaram por aqui. E nós também temos aqui a presença da Dona Terezinha Rosa. O Pierre Xavier mandou sua mensagem, mas não está mais aqui. Fábio da Silva está aqui também. Boa noite, povo bonito. Povo bonito somos nós. Carminha Tristão também chegou aqui. Eduardo Mello está aqui. Boa noite, direto de Arequipa. Aí, ó, sim, sim. O Eduardo lá de Arequipa, que estava tentando o recorde de cinco quilômetros esses tempos aí. Ah, eu lembro dos ouvintes. Guilherme Teixeira também chegou aqui. Vamos começar, então, com algumas perguntas que chegam via Instagram, porque das últimas vezes eu acabei não lendo todas e é bom botar algumas em dia. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos pegar a primeira de hoje aqui do Nelfilho. Talvez seja Nelton, talvez seja Nelson, não sei. Mas ele falou assim, ó. Eu adoro essas perguntas amplas, porque a gente não sabe se essa mudança dele para a esteira deu certo, né? Se ele conseguiu correr leve, mas se ele mudou para a esteira e conseguiu estar correndo mais leve, talvez ele tenha feito bem. Afinal, está correndo mais leve. Uma dificuldade dos corredores hoje, né? Ninguém quer correr leve. Pois é, mas aí que tá. Qual que é? A gente já falou, acho que em outras vezes, sobre isso. Por que é tão difícil correr mais leve? Estão com pressa do quê? Porque eu aproveito muito esses momentos, entendeu? Quando é um treino assim, mais tranquilo, é aquela coisa. Cada treino tem o seu objetivo, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas assim, qual que é a pressa, gente? Por que essa dificuldade? Ah, a gente não consigo. Parem? Por quê? Me explica. Nossa questão. Eu acho que a pessoa vai se empolgando e talvez na esteira, como a esteira que dita a velocidade, realmente é mais fácil de controlar na esteira. Eu sou contra, se tu puder correr na rua, eu sou contra correr em esteira. E dizer assim, ah, ok, que bom que funcionou então para ele, não está errado. Mas eu acho chatíssimo correr em esteira, acho que não vale a pena. E, assim, controlar o ritmo é um aprendizado também. Às vezes a pessoa, tipo, ah, em alguns treinos, olha, vai correndo e vai variando demais o ritmo. E aí desiste, ah, ok, vou para a esteira que na esteira funciona. Sim, mas isso não deu tempo de aprender a controlar esse ritmo. Independente se ele é leve ou não, né? É um aprendizado. Mas, talvez, funcionou aqui bom, mas eu não acho que vale a pena ir para a esteira, porque eu detesto. Talvez seja um primeiro passo, né, Gigi? Ele vai para a esteira, viu que ele consegue segurar o ritmo ali e começa a adaptar isso para a rua também, né? Pode ser. Mas eu acho que a cabeça fica meio preguiçosa, nesse sentido, tá? Não é que a esteira deixa o mental preguiçoso, porque eu acho que até a gente treina bastante o tédio. Mas no sentido de não ter mais que pensar em que ritmo está, eu acho que a gente fica meio preguiçoso se a gente só usa essa solução. Mas eu entendi se ele usou a esteira para correr devagar e daí ele saiu da esteira e conseguiu? Ou não, é só na esteira porque ele coloca lá? Só vai na esteira. Pelo que eu entendi, ele só vai para a esteira. É, pela mensagem é isso. Porque lá ele coloca lá. Ele estava com dificuldade de controlar o ritmo baixo e passou a fazer na esteira. Daí ele pergunta se ele fez bem. A gente tem que transferir aí, tentar transferir essa sensação que ele tem na esteira de correr leve, aí vai para a rua e ficar na mesma sensação. É. É porque, afinal de contas, ele é um corredor de rua ou de esteira? Ele vai correr as provas na rua ou na esteira, né? Tem que treinar a parte de treinar leve. E a percepção, que nem a Gigi falou, ó, aprendizado. Treino leve, dá para correr leve. Eu estou na minha busca de tentar fazer um treino leve a 8 para 1, mas eu não consegui ainda. O máximo que eu consegui foi 7,32. Mas eu estou tentando. Estou tentando fazer os treinos leves bem, 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 bem leves. Mas, sabe, assim, eu já falei aqui várias vezes, não tenho nada contra a esteira, até porque vivo na esteira, mas também vou para a rua. Uma coisa que talvez acontece quando a gente corre mais devagar, isso eu noto daí na rua, é o número de passados, né? Porque aí a gente não consegue ter aquele, ter aquela referência dos 180, que eu sei que talvez depende conforme a altura da pessoa e tudo mais. Mas me parece que aí a gente, não sei, é mais travado no início, né? Para você talvez, eu não sei também quão mais devagar a pessoa corre, mas eu já senti isso, essa diferença daí no número de passadas que acaba diminuindo, né? Porque nós estamos mais devagar, enfim. Mas não sei se é bom, se é ruim, enfim, mas é uma coisa que eu já observei também. Talvez fique menos natural para você, não sei. Você pega uma coisa que para você é mais natural, né? E você sai daquele natural, talvez fique um pouco forçado e... Mas tem uma razão de ser. Esse negócio de correr leve, tem isso, né? O leve, quando você corre leve, você está fora do seu natural, que você vê. Não é o super forte, nem o super devagar, né? Tipo, o meu normal, vai correr um 6, 5, 50. Aí, se eu correr mais lento, já muda a mecânica. Se for 4, 10, muda também. Eu uso nas minhas planilhas, eu uso assim, leve, moderado, forte, quando eu não uso o pace pedido para o aluno. Mas, eventualmente, eu peço um treino que eu quero que seja leve, mas eu coloco solto. Correr solto, em vez de correr leve. E tem uma diferença, porque o leve não necessariamente é uma corrida solta. A corrida solta, ela é confortável. E, geralmente, quase indo para o moderado, digamos assim, é um leve que não é tão leve assim, porque, às vezes, a gente se segura muito no leve mesmo. Mas, ainda assim, eu acho extremamente importante aprender a correr leve. Mas não necessariamente é uma corrida soltinha e sempre confortável de fazer. Às vezes, a gente tem que se segurar um pouco, porque o confortável é mais rápido. Exatamente. As mensagens que chegaram aqui, nós trouxemos no Instagram e no chat do YouTube, o pessoal vai comentando. Guilherme Teixeira colocou Eu adoro correr leve, o problema é acordar para correr leve. Porque a mente tenta te sabotar pedindo para ir depois, outro dia. Enfim, mas acho importante. Olha, mas eu fiquei em dúvida, porque então tu não está entendendo a importância de correr leve, Guilherme. Porque se é difícil para acordar para correr, é difícil acordar para correr para qualquer tipo de treino. Sabe? Tipo, ah, eu não consigo acordar cedo e correr. Ok, isso é uma coisa. Agora, só porque a corrida é leve, tu tem dificuldade de acordar, é porque tu acha que é desimportante. E não é. É, acho que é por isso que o pessoal também não gosta de correr leve, né? Eles acham que, talvez, ou achar que não é importante. Mas, Enio, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Qual que é o treino que será que as pessoas consideram mais importante? A gente sabe que todo treino tem a sua importância. Mas qual que é o treino que você diz? Não, esse eu não posso perder, porque se eu perder, eu não bato a minha meta. Eu não sei. Será que tem um pouco disso, assim, um treino que o pessoal considera mais importante? Ah, tem. Eu uso intervalado. Os 10 e 4 minutos. Intervalado. No dia anterior aqui, eu já estou pensando... Depende da prova. Porque para a maratona vai ser o longo, né? É, para a maratona é o longo, realmente. Perdeu, perdeu. É aquele banquinho que a gente... Aquele crédito... E perder, perdeu. E perder, perdeu. E, geralmente, por causa da rotina, você vai conseguir fazer realmente no outro final de semana, né? Um treino intervalado, você perde num dia, às vezes, você consegue fazer no outro dia. Exato. Exato. Mas, para mim, hoje é um intervalado. Tipo, 10 e 400, eu vejo que já vai ter, assim, puta merda, amanhã vai ser o dia. Tomara que o corpo acorde bem. Ainda não está bom, mas, por enquanto, é um intervalado. Por enquanto, é um intervalado. William Mendonça, qual seria o parâmetro para determinar a corrida leve? A gente já falou isso no episódio. Por exemplo, seria por PACE ou por... O que é HR? Heart rate. Frequência cardíaca. Ah, William, mas aí é... Come on, né? Heart rate. Heart rate. Qual é a dificuldade de colocar a FC, né? Qual é a dificuldade de colocar a FC? Não, o William quer se mostrar. Não, eu sou colombiano, estou no Brasil. Eu falo inglês também, mas tudo bem, William. Se é membro do canal, você pode. E dele fala assim, ó. Se for por PACE, seria com base no ritmo de 5 ou 10? Ia aumentar 1 ou 1 minuto e 30? Meu ritmo de 10 quilômetros está em 5 e 30 e faço leve em 7 e 30. Teria que ser mais leve? Ah, eu acho que é muito independente isso aí. Não, não é tanto. Depende assim, não. O teu ritmo, se tu faz 10 para 5 e 30, o teu leve em 7 e 30 está bem incondizente, tá? Mas não é pelo ritmo de 5 e pelo ritmo de 10 que tu vai determinar o leve. Se tu quer determinar com PACE, vai ser pelo teste de 3 mil ou de 12 minutos. Ah, tá. Ou de 2, 400 metros. Vai ser pelo teste. Se for pela frequência cardíaca, vai ser até 70% da frequência cardíaca máxima. Mas aí, tu precisa fazer uma medida indireta ou teste mesmo de... um teste máximo, tá? E a corrida leve é o mais fácil de ir pela percepção de esforço. É uma corrida que tu vai conseguir conversar o tempo todo com alguém do teu lado ou com as vozes da tua cabeça, mas tu vai conseguir conversar o tempo todo. É uma corrida que tu consegue respirar pelo nariz o tempo todo. Então, dá para ter alguns parâmetros. A corrida leve, para mim, é o mais fácil de ir só pela percepção, de não olhar nada. Não olhar PACE, olhar só depois se foi realmente leve. e só pensar na vida, sabe? Porque ele é muito, muito devagarinho. Trote paquera, entendeu? Bem marotinho. Talvez mais leve. É. É isso, o trote paquera. É perfeito, o trote paquera. É isso aí. E o blá blá run é aquela coisa ali, né? Ainda estou podendo falar e conversar de buenas, mas aí já podia ser uma corrida leve. Tem o solto, que é o trote paquera, e o leve, que aí vamos pôr o blá blá run. Também depende, né? Porque tem muito trote paquera que a pessoa, para se exibir, ela bateu. Dá um tiro no meio, né? Dá um acelerado, sabe? É isso. É. Ó, eu, por exemplo, aqui, ó, no último treino leve que eu fiz, eu comecei a 7h49, daí eu fui para 7h43, e naturalmente eu fiquei mais rápido que para 7h24, 7h19. Então é aquela... Você vai quase caminhando, quase nem sua, né? E vai demorando. Vai demorando, dá para fazer. É um exercício bom de praticar correr leve. Muito, muito bom. Agora, quando leve é muito leve, aí também machuca, né? Então, machuca, mas, por exemplo, eu vi o Daniel do Nascimento correndo a 8h30, sabe? Então eu não sei exatamente até que ponto machuca de fato ou não quando você faz isso uma vez por semana, ou a cada 10 dias, sabe? Mas ele não corre a 8h30 uma vez por semana, acho que é uma vez cada trimestre, lá. Depois de um dia que ele fez mil tiros de estrago. Só para apostar no estrago, né? Eu ia dizer que eu não sei, porque o leve... O teu leve não machuca, mas o leve de uma pessoa mais lenta do que tu, né? Que não seria o teu leve, seria mais devagado que o teu leve, realmente machuca. Porque muda tanto a biomecânica, tu passa muito tempo em contato com o solo, que realmente dá uma machucada. Muda, muda mesmo. Ó, vamos ver aqui. Vitor Mesquita é membro do nosso canal e está conosco, mandou sua mensagem. Faço meus treinos sempre com fone de ouvido e se ponho em uma playlist mais animada, fica difícil me controlar para correr leve. Pensando nisso, tem minha playlist de músicas para treinos leves. Ou seja, do Drake, do Bob Marley, essas coisas. E ele colocou aqui, ó. É aquela galera, é. Apesar que tem a madraça de um amigo meu que corre ouvindo hinos de louvor com pace de quatro baixos. Não duvide do poder da fé, né, Vitor? Não duvide disso. Segura na mão. Mas a música tem isso. Qual que era aquela música que fazia correr mais devagar, Enio? Que você citou em alguns episódios atrás, eu não lembro de quem era. O Drake, com certeza. Era do Drake mesmo? Do Drake. Mas, incrivelmente, a Adele estava no que fazia correr rápido. Então, eu não confio muito nisso. Eu queria ler essa pesquisa porque não faz sentido nenhum. Adele e Remixas. Não é possível, gente. Porque... E a Beyoncé era... Melodava em 14 minutos seu tempo da maratona. Era muito tempo. Não faz sentido. É, lógico que não faz. Imagina uma pesquisa com música. Mas a música... Não, não. Pô, pesquisa com música pode ser séria. Porque realmente faz diferença. Mas a diferença no pace, na maratona, não... Gente, tem que ter algum viés, hein? Mas daí é isso, né? O Vitor falou. Tem músicas que você ouve que é quase impossível você manter um ritmo lento dependendo da música. Tem algumas músicas que você entra na minha playlist que eu sei que aqueles três minutos ali eu vou fazer um pouquinho mais rápido quando é um treino que eu estou com música. Quando toca o Born to Run, por exemplo, que está fazendo 47 anos agora no dia que a gente grava. Quando começa o Born to Run eu já vou a 4h30 e vamos junto, Bruce Springsteen, sabe? Vamos lá. Mas tem isso também. E eu admiro essa madraça de um amigo dele que corre ouvindo de louvor. Lembra da aeróbica do senhor? Não. O Paz Marcelo. Ah, tá. Mas ele era animado, né? Erguei as mãos e... Ah, eu erguei as mãos. Os animazinhos. Virei dois em dois. É, tinha isso. É. É aquele cuida da minha vida, né? Esse aí já não sei como que você faz para fazer mais rápido, né? Esse já é mais introspectivo, assim. Sei lá. Mas, enfim. Gente, mas quando a gente gosta eu acho que tem menos a ver com o ritmo da música e mais a ver com se a gente gosta. Pode ser. Porque às vezes eu também faço um treino um pouco mais forte e eu estou ouvindo música super lenda. Sei lá, não lendo, mas estou ouvindo Belchior, sabe? E estou lá correndo mais forte. Pode ser. Mas é que eu gosto muito da música. Então eu me empolgo por gostar. Eu acho que isso faz diferença. É. Verdade. Quando eu começo a tocar a Lulo Santos apenas mais uma de amor eu começo a correr mais rápido porque eu gosto da música. Olha só. Vai ver que é por isso que a Adele está lá, né? Muitos fãs. Pode ser isso. Pode ser. Ó, o Vinícius Queires falou assim, ó. Se correr leve machuca eu sou uma abajur. Mas a gente não falou isso, Vinícius. A gente falou que o muito leve dependendo do leve do seu leve talvez mas não é que correr leve machuca. Não falamos isso. Não entendi também. Mas é isso. É mais leve que o teu leve. É porque eu quis dar o exemplo de quando tu corre com alguém que é muito mais devagar do que tu, entendeu? E aí o teu leve o leve que tu vai correr com essa pessoa é muito mais lento do que tu correria um leve. Eu tenho a impressão que não é que machuca assim não vai dar uma lesão mas tu vai ficar com dor no outro dia. Dói mais. Fica desconfortável, né? É. Porque fica muito desconfortável. O Guilherme Teixeira falou que gosta mas em geral fica mais preocupado em fazer bem os treinos intervalados eletrônico sem noção o Rodrigo tá aqui eu tenho que aprender a fazer isso e o Guilherme Teixeira também acho Gigi quando você lembra eu escuto uma música que gosta muito te faz correr mais rápido. Isso aí. Perfeito. Essa foi a nossa parte de treino leve da mensagem do Instagram. O treinar leve aliás como o William mencionou ali o Heart Redhead né? Tem um pouco né Gigi com aquele método chato né? Do MAF né? Existe esse MAF né? Tem muito a ver com o MAF pra quem não sabe o pessoal vai me cancelar? Olha a gente tava comentando antes por isso que o Guilherme falou que a tribo do MAF é tipo vegan minimalista a galera é ela é unida é defensora é defensora é gente MAF pra quem não sabe é um método de treino que tu vai correr só leve durante muito 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 tempo e é muito leve mesmo é a frequência do MAF é 180 menos a idade só que tu ainda subtrai subtrai é ótimo tu ainda subtrai é se tu ficou doente nos últimos tempos se tu tá lesionado e tal tu subtrai ainda mais aí tu vai ter aquela frequência cardíaca MAF tipo 135 140 por exemplo tu vai fazer todos os treinos até atingir 140 nesse exemplo 140 tá é nenhum treino vai passar disso e aí tu passa tipo muitas semanas ideal é uns 3 meses eu tenho um aluno Fábio que tá fazendo e ele fez 6 semanas agora ele fechou 6 semanas a gente reavaliou pra saber se ele ia querer continuar e ele já deu já deu muito resultado porque tu constrói uma base aeróbica muito boa então se tu tá te machucando muito é por causa dos treinos mais fortes ou se tu não tá vendo muito resultado nos treinos às vezes tentar MAF pode ser uma saída pra construir uma base aeróbica melhor e depois ir pros treinos mais intensos o problema é que ele é muito chato como ele disse porque tu só vai correr muito leve às vezes tu vai ter que caminhar durante o treino pra não passar da frequência que eu quero jogar MAF mas funciona se tu aguentar funciona é longuíssimo prazo né vamos dizer assim no tempo da corrida se for pensar então o MAF mesmo ele sugere fazer de 3 a 6 meses só na frequência MAF tá e eu explico isso quando algum corredor meu quer fazer MAF que são muito poucos atualmente só o Fábio mesmo tá fazendo e eu digo olha vamos tentar algumas semanas a gente vê se tu sentir que tá enjoando que tá pegando ranço da corrida a gente muda mas como ele viu o resultado em 6 semanas pô é pouco né gente 6 semanas mês e meio já vê resultado é mas que tipo de resultado você vê se o senhor tá correndo leve a gente faz teste MAF tá a gente faz teste na frequência cardíaca e ele consegue correr mais a uma distância mais longa então ele está mais rápido então mas qual era como ele era antes tipo depende se a pessoa a gente faz o teste antes e não já é corredor ele já é corredor já é corredor há bastante tempo mas mesmo assim ele tá construindo mais Bazarobi agora então assim pode valer muito a pena só que a pessoa tem que aguentar a chatice de correr no MAF mas é bom entendi então tá o MAF MAF da frequência cardíaca Fábio da Silva falou aqui correr fraco é para os fortes isso aí né tem que ter tem que ter uma paciência e o eletrônico sem noção falou o Enio aprendeu o meu nome isso aí aprendi Rodrigo uma vez você colocou eu gravei grande abraço e boa sorte domingo eu vou no sábado eu vou nos 10 quilômetros no sábado o Enio sub 45 a missão quase impossível desse sábado e amanhã eu estarei lá no Corrida Noir então acompanhem lá ó mais perguntas aqui ó a Deide mandou uma mensagem para reclamar não tenho Garmin e queria que meu Strava também marcasse a esteira não vai acontecer Deide essa daí você vai ter que subir manual para o Strava que o Strava não não pega na esteira esse aí esse não vai dar vai ter que tem que reclamar lá com a Rosana Ford para ver se dá jeito mas acho que não o Strava só pega o GPS né então tem que correr e subir manual a Tiziana colocou aqui ó como é a alimentação de vocês sempre controlada ou só em preparo para prova-alvo sem se responda eu já falei tanto da minha como é que é a de vocês vocês seguem um padrão sempre ou quando tem uma prova-alvo você ainda dá uma melhorada assim na alimentação para ficar perfeita para provar eu sigo um padrão sempre eu sou bem fresca para comer então eu gosto de muito pouca coisa então muda muito pouco minha alimentação mas me dou bem com ela então não faço grandes alterações não Duda ela não é bem aqui eu também eu não sou muito de achar que a alimentação muda muita coisa sei lá eu tenho um padrão de alimentação que sem neura nenhuma e sem frescura e eu como antes de prova ou não antes de prova eu só procuro comer coisas assim menos temperadas mas quando eu como coisa temperada e no dia no dia seguinte acordo assim e se corre forte nossa você fica lembrando então já eu já percebi que assim imediatamente antes no dia anterior a noite tem que ser coisa assim praticamente sem tempero isso é o mais importante para mim o resto não muda muito ah mas então você sente da noite para o dia seguinte você sente vamos supor que eu estou sei lá nem que for um macarrão mas que seja um macarrão que tenha muito muito carregado no alho muito carregado um tempero mesmo no nosso no dia seguinte não vai entendi olha só Ana bom eu depende da prova por exemplo para Nova York eu fiz questão de fazer o mais certinho possível então eu fui nutricionista fiz o acompanhamento a gente fala muito na coisa do ficar mais leve para correr mais rápido mas eu não sou uma pessoa leve de natureza então na verdade meu objetivo era mais trabalhar a composição corporal então não era o peso a minha referência era mais a questão da proporção massa magra massa gorda enfim mas eu procuro cuidar um pouco mais eu evito assim álcool porque eu vejo que tem realmente uma diferença principalmente antes de treino longo mas num ciclo de maratona por exemplo eu evito total não tem problema porque também fico bem até uma recompensa comemorar com a medalha uma tacinha na sequência mas também não tem frescura com comida não procuro comer bem e se me dá vontade de comer tranqueira eu como tranqueira enfim não sou dessas aí que fica super regulando o que come não eu procuro cuidar mas não no nível da obsessão bom eu já fui mais disciplinada hoje em dia eu não sou tanto até gostaria de voltar a ser mais disciplinada a minha alimentação sempre é bem pouco industrializada acho que essa é a diferença talvez não aqui pro grupo mas pra outras pessoas não tem quase nada industrializado e eu evito um pouco o glúten eu deixo o glúten pra cerveja que eu adoro cerveja e durante qualquer ciclo de prova vai ser sempre a mesma coisa na semana da prova eu também vou evitar álcool vou evitar sei lá alguma coisa mais que saia um pouco mais do normal mas é isso não acho que faça sentido tu ter uma alimentação X e aí tipo algumas semanas antes da prova tu mudar completamente a alimentação porque a alimentação que tu julga ser mais nutritiva e mais saudável tu precisa colocá-la nos treinos também não só antes da prova então a não ser assim aquelas refeições né tipo o café da manhã e a janta antes da prova claro tu pode cuidar um pouco mais mas fora isso eu acho que todo mundo tem que seguir o mais saudável que considera né enfim que é estranho isso né a pessoa ela faz tá correndo sua alimentação normal não durante 4 meses eu vou fazer essa daqui que é mais adequada pra eu fazer um baita de um tempo mas aí ela não segue nos outros 8 no resto da vida né ela conseguiu focar em 4 meses pelo menos 4 meses não sei se faz muito sentido assim até porque a gente sai de um ciclo e entra em outro né então acaba não sei aí tu estaria sempre naquela dieta mais disciplinada que eu acho ótimo mas fazer só algum tempo pra uma prova não vejo porquê é eu acho que você tem que fazer muito o que dá certo pra você né que às vezes pode não ser o que dá certo pra todo mundo mas se pra você funciona vai funcionar a Camila levanta essa bandeira pra defender a granola dela com iogurte com iogurte é tá aí a defensor a bandeira do iogurte com granola é a da Camila é eu o pessoal já sabe minha alimentação é totalmente de qualquer jeito mas às vezes eu tenho momentos que eu me controlo mais esse ano eu já pesei 79 hoje eu tô com 86 então eu vou variando aí né nessa linha assim é que o último mês foi complicado porque deu um pouquinho de dor no pé e deu não sei vocês mas eu na comida eu desconto tudo aí eu comi um pouco mais de porcaria subi um pouco mais de peso aí ficou mais inchado e daí agora que parou um pouquinho de doeu estou com nova meta né a partir de setembro N sub 80 vem aí mas sabe que falando sobre isso eu também sou bem eu sou uma corredora pesada como a Ana falou eu também sou pesada nunca fui fininha nunca fui leve e eu sei que isso vai contribuir assim pra qualquer lesão que eu possa ter ser mais pesada contribui é mas pra quem tá fazendo dieta pra perder peso também cuidado pra tua dieta não ficar muito pobre não só em nutrientes mas em calorias mesmo não dá pra fazer uma dieta muito hipocalórica mesmo que seja por um curto prazo porque isso aumenta bastante o risco de lesão tá os tecidos precisam de nutrientes e de calorias pra serem bem recuperados então um fator de risco pra lesão é dieta hipocalórica e tanto pra causar lesão quanto pra recuperar a lesão né porque às vezes a pessoa se machuca ela fala agora eu não vou comer mais nada e é agora que o organismo precisa daquela energia extra pra recuperar o que tá estragado né talvez nesse caso a orientação de alguém que entenda possa fazer sentido se a pessoa quiser fazer isso né mas essa de contar caloria eu não recomendo mas eu já fiz durante uns três meses funcionou muito bem porque eu tinha uma meta de caloria eu só comia até ali perdi 10 quilos não sei se foram quilos bons mas eu perdi às vezes era assim umas quatro fatias de pão do almoço e de janta às vezes uma coxinha uma barra de chocolate era isso ótimo muito bom eu não recomendo a famosa dieta flexível é matemática não importa as calorias não importa mais nada é aí a meta de calorias tá ótima agora a densidade nutricional deve estar péssima menos 20 né ainda bem que eu corri a esteira e corri leve nesse período que daí não afetou tanto mas funcionou contar calorias só que né era daquele jeito barra de chocolate eu sabia que tinha umas 500 calorias daí bom duas ok dá mil calorias eu ainda tenho 600 700 e assim eu ia levando não recomendo você fazer isso mas assim eu gostei de mim né mas você sabe que quando eu comecei pro ciclo de Nova York né em 2019 foi muito interessante porque eu não comia o suficiente pra poder fazer a troca né pra mudar minha composição corporal por incrível que pareça eu comecei a ter resultado quando eu comecei a comer mais e ao melhorar o meu aporte de proteína porque era meio pobre em proteína então é muito louco porque a gente tem muito essa ideia de comer menos e não às vezes tem os não é à toa que os nutricionistas fazem os cálculos e tudo mais e pra mim por mais que eu odeie aquela pinça desgraçada sabe quando vem assim pra tirar mas é a melhor forma que eu acho de fazer essa progressão de ver até que ponto esse peso que você tá perdendo é o peso que a gente quer perder que tá virando músculo entendeu então eu abomino aquilo me dá pavor até peço pra nutricionista eu não quero saber meu peso só me diz aí se os numerinhos estão melhorando porque eu não quero saber meu peso até porque só o peso o numerozinho da balança ele não diz muita coisa na lua é outra coisa enfim então pra que o Eduardo Mello colocou uma pergunta muito boa que eu não tenho a resposta é verdade que o suco de beterraba melhora a oxigenação de sangue e melhora o rendimento na corrida 5% vocês já ouviram falar sobre isso já ouvi falar Eduardo o suco tá bombando né aqui alguns anos atrás eles estavam inclusive vendendo pó feito à base de beterraba tava um boom de beterraba mas já tem alguns anos mas eu acho aqui tem ele libera NA2 que realmente faz uma diferença em esporte de endurance e que eu saiba isso confere faz diferença mesmo é em pó daí que faz o suco não necessariamente você pode fazer com beterraba mesmo e agora tem eu sei que a dobro tá vendendo um pó um pó de beterraba que a galera tá compartilhando bastante e fazendo propaganda mas eu acho tipo assim 20 minutos antes da corrida gente posso estar eu não sei se é 20 minutos tá vocês confirmem essa informação mas é tipo tem que ser em um momento específico antes do treino não dá pra ser uma hora antes duas horas antes e tal é um pouco antes de sair pra correr eu acho que uns 20 minutos antes é não é tão isso é muito bom pra indústria fazer um um pozinho e vender é mais pra isso do que porque não é tão assim as pessoas vão tomar o dia inteiro o suco ou pegar esse pó e tomar de manhã achando que vão bater recorde e tem não recomendo mas tem um tipo de pó que faz você perder peso o Honey in the World colocou salve queridos treinei maf durante um bom tempo e nas provas corria sem a limitação de frequência evoluí demais meus tempos nesse período mas tem que ser tem que ter uma bela paciência mesmo aí tem que ser uma pessoa muito disciplinada parabéns Running the World tem que ser muito disciplinado e é isso assim na prova tu não vai na prova nunca se vê frequência cardíaca gente nunca não sei que tu tem uma cardiopatia que tu não possa passar de determinada frequência tu nunca vai ver vai olhar pro relógio pra ver a frequência mas é isso tem que ser bem disciplinado e aguentar mas dar resultado é eu acho que depende bom tem que ter essa disciplina depende da situação da pessoa tipo eu tô treinando pro sub 20 no 5 eu tô fazendo os intervalos treinando se eu fizer agora eu vou sentir claro que talvez fazendo isso talvez me ajudasse lá na frente mas pensando no momento eu vou retroceder demais não vou continuar com os quilos 400 de 1km de ritmo pra chegar porque agora tu tá no meio de um ciclo tu tem que fazer isso na base então quando acabar quando passar essa prova se quiser começar um novo ciclo se quiser fazer o MAF aí sim é o momento de fazer o MAF vem aí N no MAF acho que não vem não porque eu fico pensando como é que eu vou medir a frequência cardíaca com o GPS do pulso às vezes ele trava em 200 sabe e a fita eu não vou gastar com fita então não caiu o MAF pra mim caiu ó seguimos as perguntas aqui opa quase o Jefferson galera essa daqui vai só pra live aqui no sul está fazendo calor como está pela capital e domingo será que tem frio não tem frio mas tem chuva e tem vento o que eu acho que vai ser pior pra vocês que vão fazer a maratona enfim domingo vai ser o pior dia da semana infelizmente pra quem estará na maratona teremos vento o frio chega depois né chega segunda eu acho não sei se domingo já faz frio a noite pelo menos aqui a previsão é essa eu acho que vai amanhecer calor e vai só caindo mas a noite que vai fazer frio é aí segunda está a previsão de um grau aqui é então é floripa é um pouco mais mas vai estar mais friozinho porque daí vai começar a chover vem o vento aí fica nove graus a temperatura até vai estar boa pra correr domingo só que pode ter vento sul ali a partir das oito nove da manhã e um pouco de chuva então pode dar uma atrapalhada aí pro pessoal que horas que larga ele seis seis então acho que até as oito o pessoal tá vai tá bom mas aí depois das oito não sei o minoro perguntou da previsão de vento sul de quarenta quilômetros para o dia da maratona vai dar pra correr direito não se tiver quarenta não vai dar você vai sentir que não tem como não existe o vento que ele é contra a favor ele nunca é na mesma velocidade que ele contra então vocês quando passarem do túnel pra lá se tiver vento sul ah faz o que der pra fazer e é isso segue a vida ó vamos lá aqui eu queria dizer que vai ser uma prova boa que não vai ter vento legal mas infelizmente quem vier correr aqui em Santa Catarina vai poder dizer que em Floripa tem vento que domingo vai ter tomara que que mude até lá mas não sei Rubem Vieira perguntou aqui no Instagram como devemos planejar os treinos existem vários ciclos de treino a serem realizados sim quer justificar Gigi comenta eu fico louca com essas perguntas abertas demais porque não gente são vários ciclos sim tu vai fazer um período de base onde tu vai construir um pouco mais de base aeróbica vai ter um pouco mais de treinos pra construir a base aeróbica e continua podendo ter intervalado e outros tipos de treinos aí tu vai passar um período de base que geralmente é o dobro do específico depois um período específico pra tua prova e depois uma ou duas semanas ali de antes da prova de polimento dependendo da distância mas é isso e aí tu vai fazer a prova e aí depois tu vai ter uma ou duas semanas de regenerativo e vai começar um outro ciclo e assim o resto da tua vida inteira de corredor então basicamente é isso e o Rubem ele foi bem perguntador o que não pode faltar num plano de treinos? organização isso da parte do treinador ou do corredor ou de ambos? é porque todos gente todos os treinos são importantes o longo é importante por um motivo intervalado extensivo por outro motivo intervalado intensivo por outro treino de limiar por outro cada treino vai desenvolver uma valência diferente do corredor uma habilidade uma skill diferente do corredor então se tu fizer todos os treinos por exemplo intervalados tu quebra muito antes de conseguir algum resultado fizer todos os treinos de rodagem provavelmente tu vai estar perdendo tu não vai estar desenvolvendo potência e velocidade então cada treino tem a sua importância tu pode mudar de metodologia ao longo de alguns ciclos como a gente conversou sobre o MAF como existem várias metodologias diferentes mas o ideal é tu organizar o que é a periodização é um planejamento a longo prazo pode ser uma periodização de quatro anos para um atleta olímpico por exemplo pode ser uma periodização de um ano para um atleta que vai ter uma competição em um ano uma competição muito importante e aí ele vai ter vários ciclos para provas menores ou como a gente faz para corredor amador que aí tu vai ter sei lá várias provas no ano mesmo que seja uma maratona mas tu vai ter várias outras provas que também são teu objetivo tu vai fazendo ciclos de 12 a 16 semanas não precisa pensar num ciclo tão longo tu vai pensar a longo prazo para ir dando lastro para esse corredor e ficando cada vez melhor mas os ciclos vão variar de 12 a 16 às vezes 20 semanas o mais importante é organizar é saber o que que tu tá fazendo por que que tu tá fazendo um treino intervalado por que que os estímulos são de 800 metros e não de 400 por que que o intervalo é de 2 minutos e 30 cada cada componente do treino existe um objetivo para ele é isso que o treinador vai responder na planilha entendeu e eu acho que é importante também o feedback né porque às vezes a pessoa tem a planilha mas é legal assim compartilhar com o treinador se você tem um treinador como que você tá percebendo esses treinos se tá por exemplo eu semana passada teve um treino que o tempo de intervalo entre justamente um intervalo e outro de corrida não foi suficiente pra eu recuperar então acabei não fazendo os 4 tiros de 1.5 previstos porque eu falei cara nem adianta eu tentar porque eu já tinha quebrado né então é importante dizer olha tá tranquilo tá difícil ou esse aqui enfim é legal ter essa troca não só ficar recebendo planilha sem dar um retorno pro treinador então isso permite ajustar a intensidade a frequência também quantos treinos por semana né às vezes a gente tem uma vontade de fazer um pouco mais mas não é realista às vezes em função da rotina então é importante ter esse bate-bola eu acho também com treinador pra quem tem treinador eu não acho nem que é importante é essencial sem o feedback tipo o treinador tá no escuro porque a planilha ela é um ela é um norte ela não é tipo assim se a Ana não fizer as oito séries ela não vai conseguir fazer a prova não se ela fizer sete ou nove por exemplo séries vai dar um resultado parecido a planilha é um norte o que vai o que a gente vai saber se tá indo pelo caminho certo é o feedback da Ana né o feedback do corredor e aí se por exemplo nesse exemplo ela não aguentou o tempo de descanso tava muito curto dá pra aumentar um pouquinho em alguns casos dá em outros casos ah então vamos fazer vamos dividir com um intervalo maior no meio dessas séries enfim aí o treinador vai pensar qual é o melhor caminho mas o feedback do corredor sempre é essencial até porque se não tiver feedback tu pode pegar qualquer planilha de de internet porque ela não tava sendo pensada pra ti né e ok se tu não tem treinador tu pode pegar uma planilha de internet também mas quanto mais individualizado né pra ti melhor ó e o Franz levantou aqui se não seria caso de dar intensidade dos 1.500 que da Ana talvez estivessem mais né talvez mais intenso do que deveria naquele momento ou às vezes não seria ruim também né às vezes a intensidade tá certa mas eu via que é tem disso mas também acho que foi o primeiro treino de 1.500 que agora a gente antes eu tava fazendo 400 aí depois foi 400 de 1.000 agora eu tô também 600 e 1.500 né durante a semana então foi o primeiro e confesso que foi um dia que eu já estava me sentindo cansada também né mas aí aquela coisa não mas disciplina vamos lá tem que fazer tem que fazer aí eu fui mas ao mesmo tempo eu naquele dia eu falei bom eu vou fazer 75% que é melhor que zero né então eu fiz o que deu pra essa semana por exemplo a gente aumentou em vez de ser um minuto de intervalo é um minuto e meio então vamos ver talvez seja isso e o dia que eu vou estar me sentindo um pouco melhor mas é isso é ajuste como você falou tem que ter esse retorno pra que a gente ajuste essa intensidade também coisa de bom e se era a primeira vez nos 1.500 às vezes o corpo só não tá acostumado por isso que a gente termina e repete os treinos não é a Ana não vai fazer uma vez só nesse ciclo 1.500 né ela vai fazer algumas vezes e aí no próximo treino o corpo já tá mais preparado e daí consegue entregar o mundo depende muito eu tive eu tô uma aluna minha também acho que ela eu não lembro se ela tava fazendo tiro de 800 ou de mil agora eu não lembro mas ela também não conseguiu entregar o treino eu disse não ok a gente vai repetir exatamente esse treino porque porque eu sabia que ia encaixar não encaixar naquele dia mas ia encaixar depois então depende cada caso é um caso ó seguimos aqui o Jefferson falou pra dizer amanhã no café com o Sérgio Rocha que não vai ter vento eu vou tá mentindo Jefferson vamos ver vamos ver ó Eduardo Melo lá de Arequipa no Peru domingo tem uma prova de 7km com bastante subida estou em dúvida se descanso total sexto e sábado pra chegar bem descansado ou uma corridinha leve é sempre bom pra manter a musculatura acordada depende Eduardo isso é muito pessoal né depende é depende se tu te sente bem correndo na véspera tem gente que se estraga correndo na véspera que não consegue ficar mal no outro dia tem gente que fica muito melhor se correr é eu gosto de correr na antevéspera na sexta isso na sexta eu prefiro descansar na sexta e correr num dia antes olha só é pra mim é muito melhor é porque pra mim toda vez que eu faço tiro por exemplo eu vou ficar cansada dois dias depois nunca bom pode ser que a idade quem sabe não, mas assim quando eu não corria todo dia eu preferia sempre o troquinho de meia hora no sábado sabe só pra ir e daí no domingo agora que eu tô correndo todo dia tanto faz mas vê o que fica melhor pra você Eduardo às vezes as pessoas gostam de ficar três, quatro dias sem correr pra ficar com aquela gana de ah, vou correr pra mim não funciona muito sabe eu não tenho essa competitividade toda de ficar com tanta gana depois de quatro dias eu acho que eu fico até destreinado psicologicamente ó um fato raro aconteceu eu acho que o Luiz Gustavo errou mas ele mandou 27,90 então a prioridade é dele né total ele colocou acho que o nome do episódio deve ser Luiz Gustavo Barros Luiz Gustavo pergunta isso Luiz Gustavo pergunta a pergunta dele vai ser o título do episódio onde é melhor fazer um teste de três caras vai lá e o que será que é numa pista de atletismo ou numa reta com uma ciclovia da marginal Pinheiros o que vocês acham eu acho que ambos os casos funcionam bem depende de quem mediu esses três caras se for o três caras pelo GPS aí é na pista é, tem que estar bem medidinho né é que assim na pista sempre a gente tem certeza da distância numa reta tu vai ter que medir muito bem esses três caras mas se tiver vamos assumir que realmente tem três caras as duas opções são ótimas sempre que tu tiver curva tu vai ficar alguns segundos mais lento é normal então numa pista de atletismo tu vai ter alguns segundos mais lento porque tu tá fazendo uma curva tá fazendo muitas curvas né num teste de três mil mas eu diria pra que a melhor opção é sempre a mesma é fazer o teu teste sempre na pista ou sempre na ciclovia eu gosto daqui pelo menos se tiver né uma reta porque é claro na ciclovia tem três quilômetros mas é muito difícil você achar um lugar que tem uma reta assim né a beira mar norte é que tem a beira São José eu até consigo a continental não tem como tem dois e quinhentos só então se ele tiver essa opção né mas se tiver na pista a pista é certeza da distância né e uma forma de controle às vezes melhor do ritmo se tiver acesso à pista eu acho que a pista é sempre um ambiente legal de você correr porque ali você consegue evoluir bastante mas se não tiver se tiver uma retona pra ir vai na reta eu acho que na retona é menos monótono né eu acho que tem mais chance de fazer mais força ali de ir mais rápido eu acho que isso tá muito chato não mas é que eu não sei se uma reta toda indo toda vida três quilômetros se isso não é monótono sabe porque eu nunca sei quando vai chegar sabe eu acho que eu prefiro eu acho que eu prefiro eu acho ruim tipo correr na praia que não tem parece que nunca chega mas também assim o asfalto da ciclovia também é diferente do tartan da pista então por isso que tem que ser sempre no mesmo lugar entendeu porque o terreno vai fazer diferença os dois são bons os dois são bons então Luiz Gustavo Barros 2790 seja sempre bem-vindo ao nosso canal e você ainda que não se tornou membro pode se tornar a partir de 1,99 e ajudar aí a gente a bater os 100 dólares mensais do YouTube pra melhorar aqui as nossas vocês tem uma vergonha na cara que o 1,99 não paga nenhum expresso mais hoje em dia olha quantos nós somos no episódio não dá nem um gole de café pra cada um tá então por favor se tornem membros é 1,99 é assim pô 1,99 eu sou membro do Por Falar em Correira e eu não sinto da minha fatura 1,99 quando dá 1,99 tá ok que eu me tornei membro pra testar se funcionava daí como era 1,99 só eu deixei fica o N ou pessoa física contribuindo pro N ou pessoa jurídica ó e o Luiz Gustavo falou que às vezes acha que na pista é mais difícil psicologicamente porque fica contando as voltas eu também acho ah é tem isso não pode errar a contagem são quantas voltas ou 7,6 7,6 é mas eu erro se eu vou fazer teste na pista eu continuo com o GPS porque eu esqueço quantas voltas eu dei só pra garantir alguém tem que contar pra você é o GPS obviamente tem que contar ah é verdade bom então é isso Luiz se pra você é mais psicologicamente mais tranquilo na reta vai no retão lá que agora tá bonitinho o Bruno Covas lá pra correr aquela ciclovia vai você vai começar num ponto e vai terminar num ponto vai parecer que você tá no mesmo lugar inclusive porque é tudo igual a ciclovia né uma parte dela ali não muda nada mas vai lá muito bom Luiz obrigado pela participação Fabrício Riquetti é membro do nosso canal e agradecendo a Camila que deu a dica de onde fazer 32 quilômetros de sábado em Joaçaba grande abraço você falou pra ir no seu Zero Runner porque não eu dei uma dica super boa que bom que deu certo Fabrício ué onde é que você corre 32 quilômetros lá na minha na minha trilha lá na trilha ah boa Jefferson Guilheri colocou atletas que não tiveram base vão pra pista depois de mais velho tem que cuidar que a pista se não tiver o fortalecimento devido você lesiona mais que na rua eu desconheço essa essa eu acho assim você só treinar em pista naquela girar 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 no mesmo lado sempre eu acho que tem que alternar o sentido também pelo menos aquecimento fazer um pouco no sentido contrário mas só de ser pista ou rua desconheço acho que fazer o mesmo treino na pista na rua não acho que faça tanta diferença pra incidência de lesão o Fran perguntou se a ciclovia lá é totalmente plana putz eu acho que é Fran ali o máximo que pode ter né Duda ali é praticamente é do lado do rio não tem não tem como subir só pega a direção do rio por onde é que o rio desce aí segue o rio porque daí é mais descido ali uma leve descida porque o rio tem que ir pra algum lugar ó Fabiano Garcia perguntou se chove ou não na maratona chove Fabiano só que eu acho que só a partir das oito acho que logo de manhãzinha não vai chover de madrugada é pra chover também o Rubem Vieira perguntou como deve se elaborar um plano de treinos a gente já falou antes na outra que ele mandou na outra caixinha motivar pro treino já foi o que é um treino de tempo run perguntou o Paulo Moura o que que é esse tal de tempo run é um treino de ritmo numa distância pré-determinada é um treino de ritmo pra prova que tu vai fazer ah então porque tempo run é um nome chique né pra falar um treino de ritmo é treino de ritmo mas aí hoje em dia a gente fala mais tempo run mesmo exato e daí ele varia né pode ser de 5km 10km sei lá quantos minutos né vai variar mas é isso aí Paulo não vai vai ser o pace que tu vai fazer na prova mas não vai ser a distância da prova tá vai ser uma distância menor obviamente né a prova tu vai fazer o pace e a distância da prova vai fazer na prova é espera-se e o Rubem Vieira colocou essa daqui é boa hein talvez pra fechar o podcast não sei 3 dicas pra correr sem lesões o que que vocês acham que é mais fundamental pra correr sem lesões bom senso né pra começar não porque 3 dicas respeito a qualquer coisa que você sinta né ficar atento aos avisos ouve o corpo né ó eu diria fazer fortalecimento é dormir 8 horas por dia fazer fortalecimento dormir 8 horas por dia e acredito que que ficar atento isso de ficar atento ao corpo as pessoas acham que é sei lá que passa batido que é meio bobagem mas é muito importante quanto mais consciência corporal tu tiver e prestar mesmo atenção tipo ah hoje eu acordei meio resfriado ah outro dia eu tô com a frequência cardíaca um pouco mais alta sei lá esse tipo de coisa que a gente geralmente deixa passar batido se tu prestar bem atenção isso pode indicar sempre que o teu corpo tá um pouquinho mais fraco naquele dia ou tá não tá se recuperando bem porque o treinamento é basicamente o manejo do estímulo e da recuperação e manejar estímulo é relativamente fácil mas manejar recuperação não é então então essa mais atenção na recuperação então aí Rubem essas com essas dicas você irá longe na coisa escutar o corpo é uma coisa muito importante que qualquer sinalzinho que dá você já readapta meu calcâneo eu senti deveria ter parado de correr deveria parei não ainda tô melhorou 100% não por quê porque eu não parei de correr mas eu eu adequei as coisas fiz mais exercícios mais fortalecimentos mais visitas ao fisioterapeuta menos intensidade foi melhorando né você tem que ver assim o que que dá pra fazer o que que o seu corpo está pedindo porque se deu algum sinal desse aí você vai ter que fazer alguma coisa a Duda por exemplo o joelho dela mandou um sinal ela não voltou a correr ainda correu só lá no Oregon e ainda não voltou né Duda é mas aí já digamos que já é um já é um caso de idade mas você ouviu o corpo né porque você podia querer continuar né fazendo ouvir que as peças estão soltando tem que montar o Lego de novo tá soltando tudo mas esse é um bom exemplo que com a idade a gente vai precisando de maior tempo de recuperação então uma pessoa de 20 anos ela recupera muito mais rápido pra uma pessoa de 40 pra uma pessoa de 60 pra uma pessoa de 80 então eu acho que o segredo é quase sempre a recuperação e nesse caso o sono que a gente hoje em dia todo mundo se gaba de dormir cada vez menos pra trabalhar cada vez mais a gente precisa de 7 8 horas de sono é não e é impressionante o sono eu ouvi vários tava ouvindo vários podcasts é assim se você dorme mal o que acontece com os hormônios não é só que você fica cansado vai recuperar assim muda tudo 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 é impressionante é uma das coisas mais importantes que tem eu gosto pode falar eu acho que tem também um pouco dessa coisa do no pain no gain que às vezes parece bonito você se esperar você tudo acabado com dor claro que existem muitos exemplos que a gente até costuma ver em ocasiões como olimpíadas mas também aí é outro patamar vamos convidar e eu acho que às vezes existe muito essa mentalidade de que não porque isso eu quero muito porque é disciplina porque eu tenho que ir lá porque eu tenho que ir na minha cabeça então assim talvez equilibrar um pouco isso então tem a ver com ouvir o corpo mas respeitar talvez certas limitações momentâneas no caso de ter que fazer tratamento respeitar as orientações que foram passadas seja do treinador seja do fisioterapeuta seja do médico não tentar querer ser herói sabe a todo custo porque às vezes eu vejo que existe um pouco essa mensagem do não vai lá vai com dor vai com e às vezes isso acaba comprometendo o futuro da pessoa no esporte o erro é usar essas coisas como exemplo que é muito comum como se fosse isso esse é o exemplo de superação então tem que chegar nesse nível e nós somos amadores nós não vivemos disso assim diretamente e não é porque ama a dor que você tem que amar a dor amar a dor é uma palavra que significa que você ama não que você ama a dor que você ama o que você faz então não separe as palavras assim desta forma mas então é isso dicas para você não se lesionar são essas Rubens segue isso aí que é sucesso eu gosto de fazer agora que eu estou em home office a maior parte do tempo eu vou dormir no horário e eu não ligo o despertador e eu só acordo no dia seguinte a hora que o corpo quiser então eu vou dando as horas e eu estou vendo que eu estou dormindo cada vez menos antes eu dormia 8, 9 horas agora está dando 7 eu vou dormir meia noite acordo 6 e meia assim não eu não queria isso mas acontece então eu gosto de fazer esse teste se você tiver a oportunidade durma o horário que você dorme e deixa ser despertador e deixa tudo fechado em casa para ver até onde é que você vai eu gosto de fazer isso e geralmente são os dias que eu acordo melhor e por fim o que nós temos aqui o André Borges perguntou se ondas de choque para ajudar a recuperar de lesão se alguém já fez e essa pergunta eu até mandei para o físico para ele me dizer ele falou que depende do caso a onda de choque ela vai ser útil para te ajudar mas aí tem que ver caso a caso ele falou eu tenho que avaliar a pessoa então eu fiz quando eu fiz onda de choque foi quando eu era aquela fisioterapia de convênio sabe faz 20 fisioterapia fica lá com choque aí eu não sei se resolveu o que eu tinha que resolver mas o Lucas me falou mas não onda de choque que você fez é aquelas que dói eu acho que essa é aquela que dói né choque é uma que é mais recente um aparelho de contração que dói muito o Maurício meu marido fez e ele falou que depois ele sente um alívio ah então então eu não fiz essa mas ó não é o TNS né não sei lá então é isso André a ajuda dependendo da lesão do caso pode ajudar pode ser útil aí uma hora tá bom né vamos ver aqui as últimas mensagens ó não se esqueçam você que tá vendo a live curtir se tornar membro de 1,99 amanhã eu tô no Corrida no Ar e sábado tem redação é amanhã domingo tem a cobertura do Marcos né você vai cobrir o Marcos na maratona não vai não eu vou fazer tudo eu tô eu tava achando já que hoje era sexta pra você ter ideia eu fui no mercado aqui do lado vou contar pra vocês fui no mercado aqui porque é o festival da pizza né sexta-feira 11,90 pizza a pizza caseira deles que é 17 normalmente e assim bom vou lá comprar a pizza na produção e eu tô na cabeça que hoje é sexta eu fui lá peguei a pizza fui passar no caixa deu 17 e a moça falou volta aqui amanhã que tá em promoção aí o meu cérebro deu um estalo ai amanhã mas assim não eu não devolvi a pizza por vergonha sabe senão eu não vou devolver porque eu peguei eu peguei errado paguei 17,90 e trouxe a pizza e vai de sexta a domingo então eu voltei três dias de promoção e eu comprei na quinta porque eu já tô com a cabeça no amanhã na sexta que é onde eu queria chegar que a gente vai retirar o kit eu e o Marcos na Decathlon na parte da tarde ali pelas 4, 5 horas sábado nós vamos almoçar no Beira Mar Shopping quem quiser pode ir lá não tem problema sábado eu vou participar da prova dos 10 km de manhã e domingo estaremos lá o Marcos correndo os 35 ou 30 alguma coisa assim e eu vou estar de bicicleta acompanhando ele pelo percurso pegando um pouco de vento um pouco de chuva mas estaremos lá fazendo tudo isso e o Edmar Moraes falou Enio, primeira maratona Isara? Será aqui em Floripa Boa Camila é boa de interpretar vamos lá Edmar Marcos Edmar Moraes Olá Enio, primeira maratona e será aqui em Floripa alguma dica sobre o clima e percurso onde deve economizar ou apertar o ritmo mora em Vitória e o clima é bem diferente treinei com clima alto provavelmente a temperatura você vai gostar que vai estar melhor que lá mas talvez tenha vento só que eu não sei se Vitória tem vento também porque é lá a beira mar não sei mas a dica é no período do túnel da Via Expressa Sul você saiu do túnel até voltar para ele do quilômetro 14 ao 24 é onde você pode ter mais problema talvez onde você deva economizar porque a primeira parte você vai para o continente pega a ponte a subida mas daí você não sofre tanto porque está no comecinho da prova depois você vai para o sul da ilha pega o túnel vai pegar vento sul provavelmente vai te atrapalhar e daí depois você volta é tudo na beira mar são 15 quilômetros na beira mar e de volta e daí tem apoio de não vai ter apoio de público no show de vento mas enfim vai ter lá o pessoal que vai estar na prova acompanhando então acho que se for para apertar aperta na beira mar norte e segura lá depois do túnel acho que é isso e é isso pessoal esse foi nosso episódio deixa eu fazer um encerramento bonitinho porque isso aqui eu vou tentar colocar em vídeo no Spotify então tem que fazer uns cortes mais certinhos vamos ver se colocar vídeo no Spotify Spotify sobe os negócios já que eles estão priorizando o vídeo vamos ver bom então esse foi nosso episódio de hoje do podcast pessoal estivemos aqui debatendo vários assuntos correndo leve correndo em pista correndo na marginal treinando pela frequência fazendo má nós fizemos um show um espetáculo toda quinta-feira você pode conferir no seu feed do seu podcast esse nosso nosso compêndio de informações e opiniões e hoje nós estivemos aqui com o time feminino do PFC que teve Camila Rosa Duda Pisa Ana Carol Sommer e Gigi Calpe então não se esqueça de seguir no Spotify das 5 estrelas no YouTube se torne membro a partir de 1,99 né vamos lá pessoal vamos colaborar 1,99 você nem vai sentir no seu cartão e daí o Spotify mande lá suas mensagens compartilhe o episódio porque é sempre bom sempre nos ajuda e agora vamos embora vamos embora Camila Rosa obrigado por participar aqui conosco obrigada Enio obrigada a todo mundo e quem estiver escutando esse podcast depois da Maratona de Floripa que é quando ele vai ao ar espero que tenham corrido bem que o tempo não tenha maltratado muito vocês e a gente se vê semana que vem voltaremos na semana que vem Duda Pisa esteve conosco aqui muito obrigado pela participação Duda obrigada pessoal mais um dia cheio de perguntas e até a próxima até o próximo programa perguntas e respostas sempre com muitas respostas muitas perguntas Ana Carol esteve conosco e muito obrigado Ana de nada então boa sorte para você caso você vá participar este domingo se você já participou espero que você tenha aproveitado toda a jornada que se concretizou neste domingo e a gente se fala semana que vem se tiver espaço para mim para eu entrar eu acho que vai ter e é isso suplência permanente no EPFC é isso aí a Ana é a nossa suplente mais participativa na verdade acho que é o Maurício que é o suplente e tivemos aqui também Gigi Calpe depois de longas férias voltou para participar muito obrigado Gigi time muito obrigada por hoje corredores obrigada continuem mandando suas perguntas que a gente adora dar os nossos pitacos aqui quem quiser conversar comigo vai lá no instagram arroba corrida forte e para quem vai fazer a maratona de floripe especialmente para os meus corredores que estão indo para lá uma ótima prova que não tenha tanto vento e que o frio só ajude é isso aí que o vento seja a favor né que o vento seja a favor em algum momento vai ser isso aí é acreditar em papai noel o vento a favor ele não existe não existe mas você que está ouvindo esse episódio que saiu quinta se você participou aí de provas no fim de semana mande para nós depois como é que foi a sua experiência que a gente lê aqui ou participe na live você sempre pode participar conosco vamos embora um grande abraço e tchau e aí a dona Terezinha Rosa falou que foi muito sempre muito bom estar aqui o Rodrigo Tandaia boa noite boas provas e treinos galera achei que o Rodrigo ia vir aqui né o Rodrigo está em todas as provas não quis vir para tudo bom tudo bem então tá nós voltamos na terça terça vai ter live vai ter redação sábado pode ter vídeo domingo e assim as coisas continuam não se esqueçam aí de curtir mandar suas mensagens se tornar membro essas coisas todas no YouTube nós voltamos na terça na live em direto direto do nosso YouTube tchau para vocês tchau 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 Obrigado.